E terminou nesta sexta-feira a renegociação das dívidas de três estados com o BNDES. Com o acordo, os estados conseguiram prorrogação do prazo de pagamento de 10 anos com carência de 4 anos. As dívidas renegociadas somam quase 8 bilhões de reais e são referentes ao Programa Emergencial de Financiamento e ao ProInvest, Programas de Apoio à Execução de Despesas de Capital do Plano Plurianual e das Leis Orçamentárias dos Estados e Distrito Federal. A dívida renegociada de Sergipe é de 212 milhões de reais. Os contratos deverão ser ratificados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.